Quem come de tudo, não despreze aquele que não come Quem não come, não julgue aquele que come Porque Deus o acolhe do mesmo modo Romanos capítulo 14, versículo de número 3 Palavra de sabedoria, deixe o julgamento com Deus Amado, nesses minutos de sabedoria Eu quero meditar nessa palavra hoje Sempre nesse quadro a gente traz uma palavra de ensinamento Uma palavra prática, uma palavra bem objetiva Eu quero falar hoje sobre esse hábito terrível que nós temos De julgar as pessoas pelo nosso entendimento, pelas nossas emoções Paulo aqui está falando de comida Mas ele não está falando apenas de comida Ele está falando também de atitudes A comida aqui é apenas uma ilustração Paulo está falando de vestes De lazer, de esportes Mas aqui ele trata de comida Porque Isso era o principal motivo de polêmica e de divisão dentro da igreja naqueles tempos Ele via aqui o povo brigando por comida Não porque queria comer Mas porque queria ser mais santo Eu sou mais santo que você Porque eu me visto com essa roupa Eita Deus Eu não estou falando da imoralidade Da forma de se vestir imoral Porque aí é bíblico Porque aí a Bíblia fala do pudor A Bíblia fala da mulher sem pudor Da prostituta que se veste mostrando, revelando Não estou falando disso, isso é pecado Isso é pecado Eu estou falando do tipo de roupa A roupa X, a roupa Y Eu sou mais santo do que tu Eu como essa roupa Eu como essa roupa, foi ótimo Eu visto essa roupa Eu como essa comida Essa roupa é a roupa do céu Essa roupa é a roupa do inferno É a roupa X, é a roupa Y Eu sou mais santo do que tu Isso é arrogância E você começa agora a julgar Os outros Por conta do que você aprendeu Que não está na Bíblia Por conta do que você entendeu E por conta de Doutrinas humanas Costumes humanos Você se coloca acima de Deus Como juiz E Paulo está dizendo assim Epa Se você não come Se você come de tudo Se você tem esse entendimento Sobre a palavra Se você Tem limites Se você é equilibrado Não julgue O que ainda Não participa desse mesmo equilíbrio Desse mesmo entendimento Quem come de tudo Não despreze Aquele que não come E quem não come Não julgue aquele que come Olha pra ali Veste esse tipo de roupa Não pode Por que não pode? Onde é que está na Bíblia, irmão? Não, porque está lá na Bíblia Aonde? Não sei Não está Olha, pratica um esporte Meu Deus do céu Não pode praticar esporte Aonde está na Bíblia? É isso Não pode Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Porque eu não sei Por que não pode? Você já parou pra pensar nisso tudo? Quanta coisa que você Criou na sua mente E que as pessoas lhe ensinaram E que Não fazem sentido algum É pecado Por que é pecado, irmão? É pecado É pecado quando eu começo A colocar as coisas Acima de Deus É pecado Quando eu coloco Como prioridade O que não era Pra ser prioridade É pecado Quando eu deixo De ir pra minha igreja Deixo de estar em família Pra ir praticar um esporte É pecado E Paulo está dizendo assim Olha, o ser humano Inventa muita coisa Você precisa entender A Bíblia Ela é clara Ela é específica Sobre alguns pontos Vamos lá Nos mandamentos Não matarás Você pode matar Pode não Não pode matar, irmão Não matarás Não adulterarás Você não pode viver matando Por aí Não pode adulterar Não Tem que ser fiel à esposa Não dirás faltos Testemunho Não dirás o nome do teu Deus Em vão E a gente conhece aí Os mandamentos do Senhor Esses aí Eu posso julgar Eu posso Eu posso olhar pra eles E colocar como regra De fé e conduta Na minha vida Agora tem algumas coisas Algumas comidas Que a Bíblia não trata delas Sabe o que acontecia? Deus Ele dava a sua lei Para que o povo Cumprisse a lei E ele dizia assim Olha Separa o sábado De descanso Para o Senhor E sabe o que o povo Fazia naquela época? Eles pegavam o sábado E agora Começava a colocar Um jugo Sobre o povo Que o povo Não conseguia carregar Em relação ao dia Do descanso Que hoje nós Temos como primeiro Dia da semana Ou domingo Sabe o que acontecia? Deus dizia assim Não é pra trabalhar As mulheres Não podiam ligar O fogão Para esquentar Uma sopa Ligar o fogão Não ligar o fogo Que não tinha fogão Se o homem Arrastasse uma cadeira No chão Tava arando a terra Pecou Se o homem Colocasse um alfinete Aqui na roupa Tá costurando Tá trabalhando Veja como eles Começavam a pegar A lei de Deus E colocar Fardos pesados Sobre as pessoas Que ninguém conseguia carregar Não podia comer O ovo Que a galinha Colocava no sábado Porque a galinha Trabalhou E se a galinha Trabalhou Era um pecado Comer o ovo Que a galinha Botou Que fardo é esse? Que peso é esse? Meu Deus Será que você consegue Perceber que você Tem carregado Alguns pesos Sobre a sua vida Que você Não precisava Estar carregando E que Deus está dizendo Isso não é ordem minha Não fui eu Quem mandei você Carregar esse negócio O homem tem esse poder De transformar As coisas de Deus De não entender O que Deus quer falar E aí aprisionava As pessoas E aí Jesus Veio para dizer Minha gente Pelo amor de Deus O meu jugo é suave O meu fardo é leve Os líderes Estão colocando Sobre os seus liderados Fardos pesados De carregar Que eles Nem eles Conseguem cumprir Isso tudo E aí o povo Fica se embaraçando Se atropelando E agora Começa a dar importância Ao ovo Que a galinha Colocou Em vez de dar importância As coisas Verdadeiramente Que devem ser dadas E devido a importância As coisas espirituais Você está entendendo Essa palavra? Eu começo agora A valorizar Tanto Roupa Divisões Aquela igreja É a igreja santa Aquela igreja É a igreja perfeita Porque fala assim Porque usa essa roupa Porque trata os irmãos Dessa forma Porque o pastor Proíbe isso E aquilo E aquilo E aquilo E aquilo Eu não estou falando aqui Que a igreja Que tem o costume Desse jeito É errada Não irmão Eu estou falando Sobre colocar isso tudo Acima de Deus Como prioridade Aí Deus chega E diz Jesus vai lá E resolve esse problema Que o povo Está se atropelando Aí nas coisas Jesus Aí Jesus Vem à terra E começa a conversar Agora Mostrar o verdadeiro Evangelho O reino O seu amor A sua graça Eita Pode comer o ovo Que a Kalim colocou No domingo Pode comer Minha gente Eu acho que Jesus Chegava dizendo Olha Para de se atropelar Com essas coisas Não é isso O mais importante Aí Jesus Que era muito polêmico Já chegou no vento De uma virgem Depois vai lá E conversa Com as prostitutas Conversa Com os cobradores De imposto Anda com tudo Que a gente Que não presta Para libertar Aquelas pessoas O povo começa A olhar para Jesus E dizer Não, não pode ser Este o filho de Deus Porque Ele vem atropelando Tudo que a gente Pensa ser normal Ele começa Atropelando Tudo que a gente Pensa que é ser espiritual Deus está dizendo Para você Comece a quebrar Aquilo que Não é importante E dá importância As coisas Verdadeiramente importantes Comece a viver Comece a viver O verdadeiro Evangelho O Evangelho Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Olha que dilema Meu irmão Em vez de eu estar Preocupado com Amar um irmão Com ajudar o próximo Ajudar os órfãos Ajudar as viúvas Orar Viver uma vida De santidade Perdoar Abraçar Em vez de eu estar Preocupado com tudo isso Eu estou preocupado Com roupa Eu estou preocupado Com cargo na igreja Eu estou preocupado Com fulano Que joga bola Com fulano Que não joga Com fulano Que pratica tal esporte Eita Deus Deus está Bradando No dia de hoje Paulo chega e diz Eu não acredito Que em vez de vocês Estarem se preocupando Em pregar esse evangelho E viver uma vida Vocês estão preocupados Com comer carne Minha gente Deixa eu falar uma coisa Aqui pra vocês Quem come Não fica julgando Quem não come Vamos resolver esse negócio agora E quem não come Não fica julgando Quem come Porque Deus ama Todos igual Imagine a polêmica Entre os cristãos Pode e não pode Pode fazer isso Não pode fazer aquilo Amada Eu repito Eu já falei isso Acho que duas vezes Nessa mensagem Vou falar de novo Tem coisas na Bíblia Que são bem específicas Eu estou falando De algumas coisas Que não estão na Bíblia E que ficam no ar E que Jesus deixa Pra quem tem Princípios, valores E um pensamento Equilibrado Aí Paulo diz Ó Vamos parar de discutir Por bobagem Quem come Não julga quem Quem não come Quem não come Julga quem come Eu me lembro Um dia desses Meu pai Pastor Francisco Tessos Um homem muito sábio Muito sábio Numa cruzada Estava lá conosco O pastor Pedro O pastor Pedro É barbudo Ele tem um cabelo Um pouquinho Aqui grande Que ele fez um voto Ele fez um voto com Deus Um negócio Que lá entre ele Deus Pastor Pedro É um querido Ele usa um chapéuzinho Assim E ele tem o jeito dele A forma de se vestir dele Pai Ele anda mais de paletó Pastor Pedro Anda mais largadão Mais à vontade Algumas igrejas Tem o seu hábito De um jeito Outras Tem o seu hábito De fazer o culto De outro jeito Ai pai Ele disse Olha Pedro Eu estou aqui de paletó Eu estou com a minha barba feita A minha igreja Tem um costume Não é pecado ter costume Não é errado ter costume A sua igreja tem um costume Ai ele falou Me dá aqui um abraço Pedro Porque nós somos irmãos em Cristo A gente vai pro céu juntos Você vai pro céu barbudo Eu vou pro céu sem barba Você vai pro céu de jeans Eu vou pro céu de paletó Você vai com as suas irmãs de calça Eu vou com as minhas irmãs de saia E está tudo certo Quem come Não julgue Quem não come Quem não come Não julgue Quem come Ai Paulo está dizendo aqui Não despreza aquele que não come Não fique julgando Sabe por que? No final ele diz assim Deus o recebeu Deus o recebeu Essa palavra aqui Ela Ela mostra que Deus gentilmente Reconheceu essa pessoa Como seu filho Como seu amigo Esse é um verdadeiro cristão Não tem esse negócio Se ele não come Se ele come Se ele veste assim Se ele veste assado Se ele faz esse esporte Se ele não pratica esporte Se ele vai pra igreja A Se ele vai pra igreja B Se ele se comporta de um jeito Se ele se comporta de outro Se ele raspa a perna Se ele não raspa Se ele deixa o cabelo grande Se ele não corta o cabelo Se ele faz barba Se ele não faz barba É meu filho Deus o recebeu Deus o reconheceu Ele como um filho Então você Reconheça como irmão É o seu irmão em Cristo Meu coração dói Quando eu vejo Alguns líderes Pouquíssimos Já foi mais Pouquíssimos Pouquíssimos Mas ainda existem Alguns líderes Que fazem uma divisão Terrível Terrível Eu já ouvi falar Que tem um negócio De chamar Que não é nem irmão Que é primo Meu Deus Meu Deus Tenha misericórdia de nós Somos irmãos Qualquer igreja Qual que for Se você tiver uma vida Em conformidade Com a palavra de Deus Meu hábito de me vestir É diferente do seu hábito Mas se nós duas Nós mulheres Nos vestimos com pudor A gente vai se encontrar No céu Você homem Você deixa a sua barba Crescendo Deixa Você faz assim Faz assado Como é que você faz Como é que você se veste Se veste com pudor É um homem que Protege a sua família Que adora a Deus Que vive uma vida Em santidade Que respeita a sua mulher A gente vai se ver no céu A gente vai se ver no céu A gente é irmão Você está entendendo? Que Deus te abençoe, amado Que Deus te abençoe, minha amada Deixa o julgamento com Deus Romanos 14, 3 Que Deus te ajude Guarda essa palavra no teu coração E cita uma bênção Para a glória do nome Do Senhor Jesus